Cidade Alerta ao Vivaço, a gente volta com o Gabriel Almeida, do frete pro Gabriel, olha lá ó, tá liberado lá ó, já tá liberado o trânsito na via que tava totalmente interditada na parte lá da GO 070, onde um grave acidente, duas pessoas morreram, né, nesse grave acidente, no trecho entre Goianira e Numas. Eu volto de lá ao Vivaço com o Gabriel. Pois é, Branquinho, exatamente, você acabou de mostrar aí, a gente mostra agora com mais detalhes, que o trânsito aqui foi parcialmente liberado. O que acontece? Esse acidente aconteceu na GO 070, a mais ou menos 5 quilômetros da cidade de Umas, é onde nós estamos aqui agora. Uma caminhonete com dois passageiros acabou, então, batendo em um caminhão que estava estacionado às margens da rodovia, ali, né, na parte da faixa, né, de acostamento. E aí, por causa desse acidente, o trânsito ficou completamente interditado, vários veículos foram, né, se, foram ficando aqui na pista e um grande congestionamento foi se formando. E, portanto, quem vinha no sentido Goianira e Umas, aqui pela GO 070, acabou ficando lá atrás, parado, até que o corpo de bombeiros chegasse aqui. O corpo de bombeiros chegou, confirmou a morte desses dois passageiros, o doutor Miguel Lobo, filho de 31 anos, e uma passageira que não teve a identidade divulgada pela polícia. E, assim que o corpo de bombeiros chegou, eles acionaram, então, já que esses dois estavam aí sem vida, essas duas pessoas estavam sem vida, acionou a polícia técnico-científica, que esteve aqui no local, fez todo o trabalho de perícia e, então, liberou que o corpo de bombeiros fizesse o desencarceramento desses corpos. O Instituto Médico Legal veio e retirou os corpos dessas duas vítimas fatais desse acidente. E aí, o trânsito, então, foi liberado. A polícia rodoviária estadual está aqui desde as 2 horas e 30 minutos, quando esse acidente aconteceu. Eles fizeram, então, a princípio, o controle do trânsito, fechou aqui a rodovia para que o trabalho do corpo de bombeiros, da polícia técnico-científica pudesse ser feito. E, posteriormente, agora, eles controlam o trânsito. Muitos veículos estão agora passando. É uma velocidade lenta, justamente porque ainda parte da pista, nesse ponto onde o acidente aconteceu, está, então, interditada. Nós tivemos aqui acesso também às redes sociais da prefeita da cidade de Rita de Cássia, aliás, de Itaberaí, a prefeita Rita de Cássia, que lamentou profundamente a morte do doutor Miguel. Ele, que tem 31 anos, é médico, inclusive, já trabalhou durante dois anos aqui na cidade de Umas. A Câmara, lá da cidade de Itaguari, também lamentou profundamente a morte do médico. E várias autoridades agora se manifestam também, já que o corpo de bombeiros, a polícia e também a família já confirmou que quem estava nesse carro, quem estava conduzindo essa caminhonete, que se envolveu nesse acidente, era, então, o doutor Miguel Lobo Filho, de 31 anos. Branquinho, eu volto com você. Muito conhecido, inclusive, Gabriel, nessa região aí, saindo pela 070, região norte do estado, de Inhumas, passando por Itaguari, Itaguaru, Itaberaí, cidade de Goiás, um profissional muito conhecido e reconhecido. A gente fica muito triste, né, com essa perda. Daqui a pouco o Gabriel vai voltar, eu quero saber...